Pai Triste e melancolía que nos hai de mim, nos hai de mim, nos hai dentro dos meus brazos, os abrazos san de ser melhor e abrazos apretado assim, colado assim, calado assim, abrazos e veciños e cariños entre fin de mim. Não quero mais este negócio de você longe de mim, vamos deixar esse negócio de você viver sem mim, vamos deixar esse negócio de você viver sem mim.